Como é que é maldinha? Sejam muito bem vindos a mais uma gameplay aqui no canal André Gamer. Se és novo e chegaste aqui ao canal, deixa o teu apoio, subscreve-te, deixa o teu like, comenta, o teu apoio é sempre muito bem vindo ao canal. Pessoal, ultima gameplay, ficamos aqui e achei uma situação muito estranha aqui vocês. E já está. As máquinas malditas, mano, bem chato, este trompo. Tá aqui mais um. Aqui fora. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E mil e oitocentos e dez paus. Tem. E mil e oitocentos e dez paus. Ornation 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 I'll leave This way Thank you I'll have A leader has I'll have O que é ele? É um urso bebê, mano. Está cofrido. Um líder caiu seu inimigo. E aí, o meu lugar está... Mas o gajo está enjolado, mano. Ia, são boas, mano. São boas, mano. Eu acho que podiam ir atacando os outros, mano. Mais rápido. OUCH! HEY! Estou muito bem. Você está acreditando ainda? Você está acreditando. Não tenho certeza de que eu posso te ajudar. Aqui é uma cena. Não tenho certeza. Eu não acho que vou ir para o Boomerang. Vocês? Eu não acho que o Walkman vai ajudar muito. Mas não é com ela. Eu não posso fazer nada. Uau, é cheio. É cheio. yt gloves não é mesmo? Não há tempo que eles me conhecem. Não há tempo que eles me conhecem. Eu estou até a casa dela. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu perdi minha vida. Eu não fui até o Brasil. Bora Conseguimos cobrir daqui Mais um Ah tá Não sei Achas bem que fizeste Defender aqui um jovem urso Outro urso é que vai salvar o urso Boomerang versus bending Boomerang vence Follow me Agora ele é o nosso filho Isso Está conseguindo subir Divers deles Novamente E bora que bora Siga Próxima missão Só não esqueça de deixar aí o like E arrebentar com esse like E deixar o teu apoio E portanto para o canal pessoal Tchau 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 e aí e aí e aí e aí eles estão por todo lado talvez eu vou só continuar que você ganha? que você ganha? eu preciso mais cheia do bem isso é por trás I'm too tired. Nine hundred. I'm too tired. I'm too tired. I'm too tired. I feel strong next one here. I'm too tired. Not enough cheese. O que você está fazendo? E mais dois. O que é isso? Tchau. Ah, equipa caverna. Tchau. A vetinha minha nadu. Mais um boss. Tchau. 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 o vídeo vai ter ficado olê todo lindo olê O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente tem que ter um jogo de merda Eu não tenho mais merda Não tenho mais merda Eu preciso mais merda Eu vou te ver Eu vou te ver Olha, olha Está quase Mais umas cacetadas Não é capaz de matar no jogo. Eu vou embora. Foi muito bom! Foi muito bom! Eu vou embora. Forças. Eu vou embora. Apoio. 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 Vamos embora. Apoio. Contamos mais um boss, bossa floresta. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto